Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu falei muito nesse canal sobre as chegadas das pessoas nas vidas umas das outras, né? Mas hoje eu tô aqui pra falar da hora da partida, a hora de deixar ir, a hora de soltar, porque às vezes a gente tá aí apegado, eu tenho um vídeo muito bom sobre isso, card, a diferença entre amor e apego e às vezes já não é amor faz um tempo, às vezes nunca foi amor, às vezes pulou de uma paixão pra um apego, enfim, e às vezes é hora de deixar ir, de soltar. E eu não tô falando nem só de amor romântico não, tô falando também de amizades, em algumas frases que eu vou falar aqui, vocês vão identificar até uma relação com a tua profissão, sabe? Vou compartilhar com vocês uma lista de situações que as pessoas vivem, às vezes se acostumam, às vezes se submetem, e que, na minha opinião, se juntar mais da metade delas, é melhor deixar ir. Então eu preparei um material bem bonito, eu acho que vocês vão adorar, então bora listar. Quero muita participação de vocês aqui nos comentários também, tá? Se tu lembrar de mais alguma situação, ou tiver vivendo alguma situação assim, que tá na cara, que é melhor deixar ir, ou melhor, quando a gente tá vivendo, normalmente a gente não enxerga, né? Se tu tem alguma amiga próxima, alguma pessoa próxima que tá passando por uma situação assim, e tu tá vendo de fora e pensando, cara, era melhor ela deixar ir, comenta aqui, tá bom? Como sempre, eu quero que esse canal tenha material pra vocês assistirem aqui, no vídeo comigo, e pra vocês lerem aqui nos comentários, pra vocês trocarem, enfim. Então eu já queria começar com o pé na porta, que é, Deixe ir, deixe ir quando a sua mensagem já não for mais prioridade. E eu não tô falando de prioridade de resposta, não, eu tô falando de prioridade de visualização. Também não tô falando de uma, duas vezes, tu mandou uma mensagem, a pessoa não pode, ou mensagens enviadas em momentos inoportunos, né? Não, eu tô falando de mensagens enviadas num momento de lazer, ou num momento que a pessoa poderia facilmente visualizar a sua mensagem, e a pessoa simplesmente ignora. Eu acho que isso, sim, é um indício que é melhor você deixar essa pessoa ir. É claro que nada que eu falar que isolado vai fazer sentido, né? De tu terminar um relacionamento, de tu se afastar de uma amizade, enfim. Por conta de uma dessas coisas, claro que não. Como eu falei, acredito que se juntar muitas delas, hum, são fortes indícios que é melhor você deixar ir. Deixe ir quando o sorriso daquela pessoa não te fizer mais feliz. Ou seja, quando a pessoa estiver fazendo coisas que deixam ela feliz, que dão alegria a ela, sejam essas coisas conquistas profissionais, ou estar junto de quem ela gosta, amigos, familiares. É a pessoa crescendo, prosperando na vida. Se essas coisas, pequenas ou grandes, fazem aquela pessoa sorrir, não te fizerem sorrir também, hum, deixe ir quando as palavras forem como agulhas no seu ouvido. Enquanto a pessoa já falar de forma ríspida, de forma grosseira, muitas vezes de forma até cruel. Acaba te tratando de um jeito que você não merece ser tratada, ser tratada, enfim. Deixe ir quando a ausência da pessoa for mais prazerosa do que a presença. Isso é bem intenso. Quando a ausência te trouxer um alívio, te trouxer espaço. E quando a presença da pessoa te sufoca. Nesse caso aqui, eu aplicaria também num trabalho, numa amizade. Então, se a ausência dessa coisa, dessa pessoa, te traz mais alegria do que a presença, deixa ir. Deixa ir também quando as demonstrações de carinho tiverem que ser cobradas. Não tem nada mais triste do que mendigar o carinho, o amor, a atenção de alguém. Deixa ir. Deixa ir. Quando vocês não forem mais confidentes. Eu defendo que tanto num relacionamento amoroso, quanto num relacionamento de amizade, poder ser confidente, poder desabafar com a pessoa, é muito importante. Apesar de que, acredito hoje, que existem amizades e amizades. Que tem amizades que servem pra tu, de fato, ser confidente, que são aquelas amizades mais fortes. Tem amizades que servem só pra tu, né, se encontrar, jogar conversa fora, falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo, falar só sobre assuntos de trabalho, enfim, mas num relacionamento, quando vocês não podem ser mais confidentes, na minha opinião, melhor deixar ir. Deixe ir quando você não puder contar pra comemorar as suas conquistas. Acho que um grande indício que tu tem um grande parceiro, uma grande parceira em casa, é saber que no final do dia tu vai chegar e vai poder comemorar qualquer pequena conquista que tu tenha feito no teu dia. Então, imagina que triste tu saber que tu não pode contar com essa pessoa pra comemorar uma grande conquista. Deixe ir também quando você não puder mais fazer planos futuros com esse alguém, porque a única coisa que existe é o agora e a única coisa que a gente pode fazer em relação ao nosso futuro é planejar. Então, é muito bom poder sonhar, poder planejar uma viagem, uma troca de carro, uma troca de casa, um filho, enfim, fazer planos. Se você se relaciona com alguém que você, por algum motivo, existe em vários, não pode fazer planos futuros com aquela pessoa, na minha opinião, melhor deixar ir. Deixe ir também quando a lembrança do início não soar como engraçada, como patética. Por quê? Porque normalmente a lembrança desse início, seja num relacionamento amoroso, seja numa boa amizade, seja num trabalho, só assim porque houve uma evolução, né? E é graças a essa evolução que a gente olha pra trás e dá risada. Quando tá na mesma, significa muita coisa, significa que o relacionamento não evoluiu, significa que na tua profissão, ou sei lá, sei lá no que que tu tá aí apegado que não consegue deixar ir, que não houve evolução. Então olhar pra trás e sentir essa coisinha assim em relação ao início é um indício muito importante. Então se isso não acontece, é melhor deixar ir. Deixe ir quando vocês não puderem rir mais de coisas bobas juntos. Quem tem um bom relacionamento, sabe como é bom ter uma crise de riso ou só com o olhar tu dar uma risada, tu entender de coisas bobas. Porque o relacionamento não é um lugar pra gente ter essa seriedade como se fosse um trabalho, né? Relacionamento é um lugar pra tu relaxar, é um lugar pra tu ser tu mesmo, é um lugar pra tu acessar tuas fragilidades. Claro que isso deve ser trabalhado tu e tu mesmo antes de tu se relacionar com alguém, mas essa parte boa, essa parte leve, essa parte boba pra dar risada, eu acredito que tem que fazer parte do relacionamento. Então se não tiver isso junto com várias outras coisas, deixa ir. Deixe ir quando não existir mais respeito. o respeito a gente observa no dia a dia, né? Nas palavras, na falta de bom dia, na falta de se despedir, na falta de consideração com os pequenos detalhes. Então assim, é muito subjetivo. Mas se não tem respeito, não tem relação que sustentisse. Pode ser amorosa, pode ser de amizade, pode ser até a tua relação com o teu trabalho. Tem que haver respeito. Deixe ir quando todo detalhe for previsível. Todo detalhe. O imprevisível é muito bonito. O imprevisível conquista. O imprevisível faz a gente ficar porque a gente quer saber o que vai acontecer de novo, o que vai acontecer amanhã, como vai ser daqui a 5, 10 anos. O imprevisível é muito apaixonante. Então se tu tá vivendo algo muito previsível no teu relacionamento, repensa. E aprende a dar valor pro imprevisível. E essa parece óbvia, mas deixe ir quando já não tiver, mais vontade de ficar. Às vezes a gente não respeita as nossas vontades, a gente fica lutando contra, a gente fica pensando demais e falta coragem, né? Como diz a Brené Brown, coragem é agir com o coração. Coragem. Então se perceber que não tem vontade de ficar, com certeza é melhor deixar ir. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dele, vai gostar também desse aqui, dessa playlist. Um beijo. Tchau!